Cumprimento então aos alunos, cumprimento aos tutores e quem estiver assistindo essa videoaula. Nós vamos tratar nela da terceira unidade da disciplina Propostas Metodológicas no Ensino da Arte 2, com o tema das abordagens contemporâneas de leitura visual. Entre essas abordagens está a semiótica e a semiótica plástica, principalmente. É um pouco dela que nós vamos apresentar e discutir aqui com vocês. Bem, essa semiótica que nós estamos tratando é a semiótica greimasiana. Por que ela está chamada greimasiana, ou semiótica discursiva, ou ainda semiótica francesa? Ela foi proposta por estudos feitos por Greimas e se propõe a determinar as condições que um objeto se torna objeto significante para o homem. Para isso, ela não toma linguagem como um sistema de signos, mas de significações, ou melhor, de relações, pois a significação se dá na relação. Essa semiótica, a vocação dela, o intuito dela, é descrever e explicar o que o texto, enquanto produção humana, diz e como ele faz para dizer o que diz. E aí, temos com isso uma citação de Barros, 1990. O texto, então, é compreendido como um produto de um determinado tempo e espaço realizado por um sujeito, em nosso caso, o artista ou produtor cultural, que pertence a determinado grupo social. Portanto, ele vai conter as ideias, os desejos, as expectativas desse sujeito e de seu grupo social. Possui, então, um caráter histórico ao revelar as concepções e modos de ver o mundo nesse determinado tempo, espaço e sociedade. Todas as produções humanas e tudo que está no mundo é passível de leitura. Portanto, tudo que é passível de leitura é constituído por sistemas significantes e constitui linguagens. As linguagens estão presentes desde quando nós pensamos e quando nós pensamos sobre o que nós pensamos, é linguagem, estão presentes em produtos e produções, como as mídias e as produções da arte e da cultura. Entretanto, é importante frisar que essa semiótica desconsidera as relações arbitrárias entre representante e representado. Ou seja, são dois modos de compreensão diferentes e nós vamos explicar porquê. Se uma pintura é um texto, as suas partes vão se relacionar entre si, ou seja, as cores das quais ela é composta, as formas, a matéria, relacionam-se e formam um todo de sentido. Sendo assim, uma leitura não se baseia em fragmentos isolados do texto, pois o significado de uma parte não é autônomo, mas depende das outras partes com as quais se relaciona. Temos aí, então, uma parte de uma pintura. Temos aqui, temos aqui, temos aqui, o todo. Se eu vejo só por aqui, eu não faço a produção de sentido dela nessa totalidade. Por outro lado, uma leitura considera o que está no interior do texto. Ou seja, nas produções lidas, há que se observar o que há nelas, o que se apresenta nelas, o que se presentifica nelas. Então, essa concepção de leitura vai negar aqueles que afirmam que ao olhar uma produção, pode-se interpretá-la de qualquer maneira, principalmente intuitivamente, pois tudo é possível e tudo cabe. Não. Se nós temos marcas textuais nas nossas produções, a semiótica vai dizer que é a partir dessas marcas textuais que nós lemos essa produção. Portanto, não é tudo que cabe. Eu não posso, por exemplo, olhar essa pintura e dizer que nela há um monte de gente olhando uma bailarina dançando lá embaixo. Não, não é, porque não é isso que ocorre. Não posso também prever que esse homem está ali deitado, descansando. Provavelmente, tudo é construído para que se perceba que ocorreu uma ruptura no andar do acontecimento, de uma construção, e que essa ruptura se dá por essa queda desse homem no chão. Então, essa queda, que pode ser a morte ou um grande acidente de trabalho, como é o próprio título, denota a dramaticidade presente nessa cena. Então, quem consegue ler essa cena, vê e lê a dramaticidade que ela traz. Tal abordagem, então, vai exigir do leitor um olhar atento, interpretativo, para que ele possa recriar, ao ler a obra, sua própria experiência de leitor. Então, aventurando-se, percorrerá passo a passo os percursos do objeto lido, em nosso caso, da arte, aprendendo e aprendendo com a própria arte. Então, daí, por esses pontos destacados, nós já podemos concluir que o que o artista produz oportuniza um tipo de comunicação em que inúmeras significações se condensam na combinação de determinados elementos e conceitos. Temos que considerar, também, que existem maneiras de tratamento particulares dentro de cada linguagem. Assim como cada frase ganha sentido no conjunto de um texto, cada elemento visual tem seu lugar e se relaciona com os demais em uma produção da arte, em uma produção da cultura ou em uma produção das mídias. Por outro lado, a gente também tem que considerar que uma produção vai além das intenções do produtor. Então, aquele que observa o produto feito, que é o leitor, pode realizar interpretações que vão incluir tanto a dimensão subjetiva quanto a objetiva. Portanto, a leitura de uma produção dependerá sempre de como é o acervo cognitivo do leitor e o seu repertório artístico, cultural e estético. Esse repertório e esse acervo que Gremas chama crivo de leitura do mundo é que permite as aberturas de leitura que um texto produz na interação com o seu leitor. Então, é a partir daí que essa leitura pode ser mais relacional, pode ser mais aprofundada, pode ser mais dialógica do que quem tem pouco conhecimento, tem um pequeno acervo daquilo que está sendo lido. Um exemplo de percurso de produção é a doutoromaquia do Picasso, que vai do mais complexo ao mais sintético e simples, do mais figurativo e mais próximo de conceito de representação ao mais essencialista, ou seja, com poucas linhas da conta de designar que aquele é um touro. Não é assim que as crianças começam o seu traçado das figuras humanas? Com o traçado da cabeça, do tronco, dos braços, todos nós compreendemos se tratar de uma figura humana. O artista faz o percurso inverso. Como, então, serão os procedimentos metodológicos para um recorte a partir da semiótica plástica? Vou botar aqui uma síntese de um percurso analítico que é bem complexo e que as leituras dos materiais irão ajudá-los nessas etapas metodológicas. Primeira coisa é o fechamento do objeto. O que eu vou ler? Uma pintura, a relação dela com outras, eu vou ler uma instalação, eu vou ler uma performance. Então, o fechamento do objeto. Depois, a utilização das categorias topológicas que dizem respeito ao espaço e a segmentação desse espaço para orientar os percursos de leitura. As categorias eidéticas que dizem respeito às formas e às linhas, as cromáticas da cor e matéricas da materialidade que esse texto plástico visual possui. Esses são considerados pela semiótica como os formantes. Esses formantes que constituem esse plano de expressão do texto plástico, eles são figurativos e eles são plásticos. E eles, na análise, vão surgir como grandes eixos. Eixos paradigmáticos que se dão numa verticalidade ou eixos sintagmáticos que se dão numa horizontalidade. E são a partir da formação desses eixos que nós vamos nos informar dos modos de copresença das figuras plásticas numa mesma superfície do texto. Para exemplificar, é importante ainda ressaltar as coerções da natureza plástica. Ou seja, ela é bidimensional, ela é tridimensional, o suporte da expressão, é a imagem fotográfica, é a imagem digital, é a imagem de uma situação em ato, de uma performance. Tudo isso vai impor manifestações da significação nesses textos diferenciados, dentro desses sistemas diferenciados, seja da pintura, do desenho, da escultura, da performance, do audiovisual, entre outros. Então, fica claro que toda imagem vai possuir um plano de expressão e um plano de conteúdo. O plano de expressão é o que nós temos discutido até esse momento. é o que dá conta de comportar e de materializar ou de concretizar cores, formas, espacialidades numa formação figurativa do mundo. Ele se insere, o plano da expressão é que vai produzir os efeitos de sentido que estarão no plano de conteúdo. Então, essa imagem é sempre também inserida na cultura que a engloba e, ao mesmo tempo, é a cultura que a gera. Então, há sempre essa via dupla. Para agora exemplificar, retomo aquela mesma imagem do SIGO, o acidente de trabalho e dialogando com outras três imagens que também têm o tema trabalho e com suportes próximos e um distinto. Porque nós temos aí duas pinturas com diferentes estilos e, ao lado direito e abaixo, uma fotografia do Sebastião Salgado. Então, nós temos épocas distintas, modos de figurativização distintos, ou poderíamos dizer modos e estilos distintos, e coerções de suporte distintas à fotografia para a pintura e que produzem diferentes efeitos de sentido para uma mesma temática, a temática do trabalho. Se a gente pensar nessa relação também, em todas as duas, tanto da gravura quanto da pintura, do Raimundo Sela, que é o gravador, para o Portinari, nós temos também uma mesma temática, que é a temática do êxodo, que é a temática da imigração, mas com materialidades muito distintas e que produzem, a partir dessa materialidade, efeitos de sentido muito distintos, dramaticidades muito distintas para essas duas produções de mesma temática. Um outro exemplo, um exemplo que, conhecido de vocês, porque fez parte, esse artista fez parte de abertura de novela da Globo, que é o Vic Muniz, não foi à toa que nós o trouxemos aqui, ele explora aqui uma figuratividade que já havia sido explorada antes por Caravaggio. Então, ele se apropria de uma mesma figuratividade, de uma mesma temática, e que nessa apropriação, nesse percurso, é completamente transformada. Ele vai se inserir na série de lixo e vai problematizar essa relação do homem com sua própria produção no mundo. Uma produção que é descartada. A mesma coisa, o mesmo percurso, o Vic Muniz faz aqui, com Goia. Trazemos Goias, com Saturno devorando um de seus filhos, e o Goia, em 2005, de Vic Muniz. Então, esperamos que vocês tenham e consigam aproveitar essas orientações e essa metodologia e essa compreensão de textualidade que a semiótica plástica faz e como ela nos ensina e como ela nos propõe um modo de ler o mundo, de ler a pintura, e que, com isso, vocês possam se apropriar de outras relações, de outras produções, tanto na escola como na vida, e que possam utilizar esse referencial nessas leituras. Obrigada.